Fala aí galera, beleza? Aqui é o Leandro e vamos estar aqui voando com o Mavic Mini galera, DJI Mavic Mini Vamos estar desde o comecinho aqui ó, ligando o controle aqui no USB né Eu estou aqui na zona norte galera, Jardim Brasil Vamos estar ligando aqui o controle remoto Vou pegar essa daqui galera, são os meus 3 Land Pad, Heliporto se preferir aí Eu tenho pequeno, médio e esse grande aqui que é bem top Vamos estar decolando ele desse grandão aqui Vamos estar abrindo aqui o Mavic Mini Aqui galera, lembrando que eu estou usando aqui ó, peraí, vamos Aqui galera, eu estou usando um filtro da PIDTEC UV, é mais para proteção mesmo, entendeu? Vamos estar ligando aqui, aperta uma vez, segura e a gente liga o drone Ele dá aquela atualizada na câmera, mexe o gimbal Eu estou gravando aqui com a minha GoPro Aero 7 galera, em 1080p Em 60 frames por segundo tá, mas aqui eu vou estar mostrando para vocês aqui a gravação pelo celular tá bom? Vamos fazer um vídeo aqui com a gravação pelo celular Para a gente fazer um teste aí de como fica galera Bem bacana Vamos estar ligando aqui o controle remoto aqui para fazer o voo E é isso aí Vamos decolar galera? A gente aperta aqui ó Segura E ele decola Olha como o Mavic Mini é estável galera Ele fica muito paradinho no ar ó Aqui tem rede Wi-Fi, tem fio, tem de tudo aqui perto aqui galera Estou bem no meio do bairro mesmo E tem muita interferência Vamos subir com o drone aí ó É isso aí, olha o tempo como está galera Já já começa a chover Fazer um voo rápido aqui para vocês E é isso aí Vamos lá Vamos que vamos Eu vou colocar a tela do celular aqui para gravar galera Vamos fazer um vídeo aqui pelo celular Eu estou gravando galera Só a tela do celular tá Eu não vou gravar o vídeo com o drone Com a câmera do drone Eu vou, estou gravando aqui a tela mesmo do celular Estou usando um Xiaomi K20 Pro 500 GB de HD e 8 GB de memória Vamos para frente com ele aí né Colocar ele aqui no Cine Mode Para fazer umas cenas mais lentas, mais bonitas aí Vamos subir ele aqui até uns 50 metros É isso aí galera Curtiu o vídeo aí ó Já mete o dedo no like já Não esquece não para ajudar o canal Se inscreve aí Ativa o sininho Lembrando aí galera Que eu tenho uma playlist aí Bem grande aí De vários acessórios aí Para o Mavic Mini Bastante unbox aí E voos para vocês aí gente Esse drone aqui é um drone de entrada muito top Mavic Mini Que eu recomendo de coração Para você aí gente É um dinheiro com investimento Super top que você vai fazer Aí estou a 100 metros de distância 52 metros de altura Vamos embora galera Vamos até aquele prédio ali Já já começa a chover gente Estou sentindo já as gotinhas aqui em mim Mas vamos que vamos Está aí a 170 metros Vamos até uns 200 e pouquinho Olha lá gente 200 metros Estou a 60 metros de altura Aqui é Zona Norte galera Aqui é Jardim Brasil Edu Chaves Vila Medeiros Estou para o lado de cá Quem conhece aí Já mete o dedo no like também Para ajudar o canal Vamos abaixar aqui O gimbal galera Olha que imagem Linda Que esse dronezinho Faz gente É um drone muito top galera Vale a pena Cada centavos aí E Aqui onde eu estou voando Galera Eu estou bem na reta Aqui do aeroporto De Guarulhos E Para você poder estar voando Quando ele não está autorizado Você entra No geolocalização Lá E você desbloqueia Para você estar voando Nessas zonas aqui De risco Que não pode né E sempre lembrando Que não pode voar Mais de 120 metros galera Vamos respeitar aí As leis Entendeu Eu registrei esse drone Aqui na ANAC E no DC também Só não está registrado Na Na NATEL né Vixe galera Vai começar a chover Return to home Go home Está voltando A base galera Que está começando A chover aqui Então a gente vai Voltar com ele Não quero perder Meu drone Para chuva não Olha a velocidade Que esse drone Volta galera Estava a 220 metros De distância E ele volta Em um pau Do cacete Para casa Rápido demais Ele volta A 28 km por hora Que eu estava ainda No Cine Mode Se está no modo Se está no modo Galera Aí gente Chegou em casa Já está bem Em cima de mim Aqui Estou ouvindo O barulho dele Eu tirei aquele Bip chato Que fica fazendo Ele já está Descendo aqui Muito rápido Galera Muito rápido Mesmo Está descendo Já está chegando Em casa Já a criança Mavic Mini Galera É isso aí Aqui é o canal Do LSP Show Se gostou Do vídeo Não esquece Do dedo No like É isso aí Galera E estamos chegando Em casa Aqui No meio De um monte De fio Rede de Wi-Fi Da sacada De casa Aqui Nem da laje Eu estou Top demais O videozinho Ficou galera Fica todo mundo Com Deus Um abraço Não esquece De curtir o vídeo Até Fui